E aí galera, Goldinho na área trazendo mais um vídeo para você e hoje uma receita deliciosa, fácil gente, mas é muito fácil é o biscoitão de polvilho, então roda a vinheta A maioria das nossas receitas elas tem a origem portuguesa porque foram as primeiras civilizações que vieram e chegaram no Brasil e colonizaram o Brasil Então eles trouxeram a sua gastronomia, costume, seu vestuário e junto o biscoito de polvilho que é uma quitanda muito famosa as escravas e também as cozinheiras preparavam várias quitandas que é uma dessas Lembra quando, não sei né vocês, na cidade do interior que a gente chega na padaria e tem aquele biscoitão de polvilho desse tamanho? Então é esse que a gente vai preparar poucos ingredientes, muito fácil e continue com a gente que nós vamos para os nossos ingredientes agora para a nossa receita, nós vamos precisar de 5 ovos 2 xícaras de polvilho doce 200 ml de óleo 1 colher de café de sal e 50 gramas de queijo parmesão ralado Lembrando que a nossa xícara, ela mede 240 ml O polvilho, eu estou usando doce mas você pode estar usando o azido também o óleo, é o óleo de soja, você pode estar usando da preferência e o queijo é aquele queijo que a gente compra no supermercado aquele de saquinho mesmo vamos agora começar a preparar o nosso biscoito muito simples, fácil de fazer vamos no liquidificador se você não quiser, pode preparar a mão também nós vamos, os ovos isso rende um biscoitão, viu gente se vocês quiserem colocar numa assadeira retangular pode colocar se quiser dividir em duas, também pode é muito fácil chegou uma visita de última hora faça esse biscoito, vai agradar a visita vai ficar super contente e a gente também, que a gente merece eu vou bater agora por um minutinho só para misturar agora que já misturamos o sal, o óleo e o ovo nós vamos colocar o polvilho lembrando que são duas xícaras vou colocar aqui bem devagar porque o polvilho ele dá esse pozinho depois pode embaçar a câmera vou colocar aqui e vou bater novamente pessoal, eu já liguei o forno ele já está pré-aquecido a 180 graus aqui eu tenho uma forma ela tem 24 de diâmetro por 6 de altura mas se, como eu já falei, vocês quiserem uma assadeira retangular pode fazer, fica ótimo também aí fica a critério de vocês eu vou colocar a nossa massa e com a massa bem assim, grossa ele rende bastante, viu gente? parece que é pouco, mas não é se vocês quiserem fazer também pode pegar formas de empada maiores e pode colocar uma colherinha em cada também vai ficar um biscoitinho legal também a massa já está na nossa forma eu vou polvilhar com queijo parmesão fica a critério, viu? se vocês quiserem ou não mas dá um sabor fica muito bom pode ser outro queijo também que vocês tiverem em casa às vezes um meia cura dá um sabor e um toque especial muito simples de fazer e agora nós vamos levar ao forno a 180 graus de 30 a 40 minutos até ele ficar dourado e nesse meio tempo aí eu volto com você e aí Se inscreva no canal E aí galera, Goutinho na área de volta com você Olha como ficou esse nosso biscoitão Olha gente, o que que é isso? Como que cresceu? Ficou bonito, né gente? E o cheiro na casa de biscoito assado Nossa, você não tem noção É muito rápido, é fácil de fazer Chegou uma visita, rapidinho mistura Coloca pra assar enquanto vai passar um cafezinho Conversar e tal Aí o biscoito já fica pronto E fica essa maravilha, gente É assim É de comer Olha a crocância disso, gente Olha 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 Olha, tá saindo fumaça, gente Uns ficam mais ocados Uns ficam mais cheinhos Depende muito, às vezes, da temperatura do forno Não viu, gente Mas Nossa O sal fica no ponto certo Nossa E eu vou virar eles aqui Virar ele Pra mostrar pra vocês verem como que ele fica Olha, pessoal Como que ficou esse biscoito Gente, ele cresce E ele fica alto Olha Que bonito Muito obrigado por vocês estarem conosco Deixa aquele joinha Deixa ele azulzinho pra gente É muito importante Ajuda bastante o nosso canal Você que está chegando agora Ative o sininho Inscreva-se no nosso canal Tem muita receita Receitas doces, salgadas Cada uma mais gostosa do que a outra Logo abaixo do vídeo Deixe os seus comentários As suas dúvidas As suas perguntas Os seus elogios Que nós vamos responder com muito carinho Sinta-se à vontade Em compartilhar os nossos vídeos Nas suas redes sociais Isso ajuda bastante A espalhar e compartilhar Os nossos vídeos Acompanhe, né Lá no Instagram Arroba Gordinho na Área Seja o nosso seguidor Tem a página no Facebook E tem o nosso site Gordinho na Área.com O Gordinho na Área vai ficando por aqui Um forte abraço Fiquem com Deus E tchau, tchau E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E tchau, tchau Oh, 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 oh